Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos mostrar este Motorhome aí, isso aí pessoal, uma D20, olha, bem bacana mesmo, um pouco diferente, motor a diesel, motor muito forte deste veículo, é tipo uma camper dessas novas, só que este veículo mais antigo um pouco, mas está aí, uma casa muito boa aí para você. E se você chegou agora aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like, isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal. A gente tem vídeo aí praticamente todos os dias, trazendo sempre novidades, sempre os veículos, a gente faz uma garimpagem, os veículos que estão à venda, estamos trazendo aqui para o canal e mostrando para vocês, tá bom? E aí está, hoje é uma D20, uma caminhoneta aí com uma camper, que está à venda, o proprietário está vendendo este veículo, ano 1989, exatamente, 89, motor Maxion Turbinada, 5 marchas, a montagem da casa, né, essa parte da casa aí, foi feita no ano de 2003 pela Itapuã modelo Petit. Olha, veículo com a montagem profissional, já vamos mostrar para vocês todos os detalhes internos também, tá bom? Então, esse é o legal também deste veículo, né, que você pode dirigir com a carteira de habilitação, a carteira B, a mesma de carro. Então, isso também é um fator aí bem interessante, tá bom? Placa Mercosul com documento 2022, tudo pago, tudo certinho, câmbio e diferencial novos também, tá bom? Aí está a parte de trás do veículo, o step, né, pessoal, deixou aí nessa parte de trás, para ter mais espaço, claro, na parte interna do veículo. Muito bacana, né, olha só o banco, né, do motorista, um banco bem confortável, veículo aí, bem bacana, motor robusto, né, dessa D20, 1989, aparentemente está muito bem cuidado, né, pelo proprietário. Então, está aí uma grande oportunidade de negócio, você que gosta desse tipo de carro, né, está aí uma oportunidade para você. Já já vou passar para vocês o valor, o contato do proprietário, já deixo aqui na descrição do vídeo também para vocês. E junto no contato aqui, vou deixar uma aula gratuita, para você quiser ganhar de 3 a 15 mil reais por mês, tá? Tem o link aqui embaixo, só clicar aí, você já vai ter acesso direto a essa aula, tá legal, pessoal? Então, vou deixar tudo na descrição do vídeo. E junto também tem um guia para você, se quiser construir um motorhome, né, tem um guia aí para você completo também, vou deixar tudo na descrição desse vídeo para vocês. Olha só o painel, aí está, bem bacana também, inteirinho, né, porque a gente consegue observar tudo muito bem, cuidado. O veículo também conta com aquecedor de passagem para água quente, né, duas placas solares, mais duas baterias para casa, uma grande de 150 watts e a outra um pouco menor de 100 watts também. Esse veículo conta com duas camas, a cama de casal montada e uma cama que pode se transformar em mesa para 4 pessoas, tá bom? Veículo bem completo, né, olhando assim parece pequeno, mas não, ele é bem compacto, né, mas bem espaçoso nessa parte interna, tudo muito bem aproveitado. Olha só no detalhe, a dinete logo na entrada, acima da cabine ali temos também uma cama de casal, uma cama bem bacana aí, janela também bem grande na parte da dinete, tem também climatizador, veículo bem completo, né, além de tudo isso tem secador de toalhas no banheiro, caixa de água de detritos de 150 litros, caixa de água sorvida mais 120 litros e uma caixa de água potável mais 150 litros. rádio PX, 4 pneus seminovos, step também em condições de rodagem, macaco prego para 6 toneladas. E os móveis também todos muito bem feitos, né, inteirinha, pelo que a gente consegue ver nas imagens, né, tudo bem cuidadinho, tudo no seu lugar. Claro, foi feito por uma empresa profissional, Itapuã. Está aí uma montagem bem bacana, um veículo diferenciado para vocês aqui no canal, tá bom? E bem completo também, né, tem autonomia de energia, tem caixas de água, tem tudo, cama também, né, muito boa, cama espaçosa também no veículo para você poder ficar bem acomodado, né. Aí está também a mais do corredor, além do frigobar, que a gente pode ver logo na entrada também, fogão e aí está a porta também que dá acesso ao banheiro, um banheiro também bem completo no veículo. Então você tem muita autonomia, né, para ficar aí rodando na estrada por muito tempo, sem precisar de camping ou algum lugar assim, olha o banheiro, no detalhe, é um vaso, não é porta-pote, é um vaso com pedal, o pessoal usa bastante nos motorhomes, né, e também uma bancadinha ali com a pia, torneira, tudo certinho aí nessa parte do banheiro também, neste veículo, nessa D20 motor a diesel, tá bom? Então, o veículo, então, está havendo contato do proprietário, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, e o valor já vai aparecer aí na tela para você, R$ 180 mil, essa é a pedida para este veículo, para este motorhome, né, já deixe nos comentários se você gostou do veículo, né, olha só o detalhe para você, se você gosta desse tipo de veículo, e também do valor, se está justo para este projeto, um projeto aí diferente do que a gente costuma ver diariamente aqui no canal, e também em todos os lugares, né, poucos itens aí nesse tipo que estão à venda com certeza, tá bom? Deixe a sua opinião, não se esqueça também de se inscrever no canal, se não é inscrito, e também de deixar aquele like aqui no vídeo, isso é muito importante para nós, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau! E aí